Oi gente, olha a mais nova fanha do vlog do Por Onde Vamos. O Pedro tava doente esses dias, tava gripado, não teve live, etc. E aparentemente eu sou a próxima, não é mesmo? Tô aqui, gente, pingando, pingando, meu nariz tá parecendo uma torneira. Sério, tá muito, muito... Eu tava olhando aqui e falei, nossa, que negócio preto. Esse é a televisão que eu esqueci que tá atrás de mim. Tá bem ruim. Então, no meio do vídeo talvez eu espirre, né? E aí é esse tempo frio, que eu tanto digo que gosto, mas que ó... Meu nariz tá tão entupido, gente, que eu não consigo puxar a coriza que tá escorrendo nessa napa. Nessa pequena napa de quem vos fala. E aí eu quero saber de vocês. Vocês estão assistindo os jogos? Vocês estão acompanhando? Já que não tem... Eu andei meio sumida também, porque tava cheia de coisa pra fazer. Mas vocês têm acompanhado os jogos da Copa? O que vocês têm achado ou estão achando? Ia misturar os dois e ia ficar ótimo. Eu queria dizer que eu e o Pedro fizemos um bolão. Tem um bolão do Por Onde Vamos, onde nós não apostamos nada, obviamente. Mas a gente colocou lá o placar dos times que estão jogando, se enfrentando, dos grupos e tal. E eu, a pessoa que menos entende de futebol do planeta Terra, tô ganhando. E não tô ganhando de pouco, não, gente. Eu tô ganhando de muita diferença. Acho que tava 20 e poucos. Eu sei que minha última pontuação foi 40 e alguma coisa. Acho que 42, depois do término agora do último jogo, que foi Rússia contra... Contra quem mesmo? Egito. Egito. Rússia contra Egito. Eu tava torcendo pro Egito, mas no meu placarzinho eu coloquei que a Rússia ia ganhar, porque, né, torcer não significa que é o que vai acontecer. Eu tinha esperança de que o Egito ganhasse, porque eu gosto de torcer pra esses times, assim, que têm poucas chances, ou que nunca participaram de uma Copa, ou que são sempre eliminados na primeira fase e tal. Eu gosto de ver eles felizes, que nem o Senegal. Gente, eu torci muito pro Senegal hoje. Muito! E foi um jogo bem legal. Senegal contra Polônia. Esse eu não vou esquecer, porque eu tenho poloneses na família, e aí eu tava aqui torcendo em silêncio pro Senegal, porque eu quero muito que o Senegal vá cada vez mais longe, porque eu acho que eles são... Eles merecem, assim, um país que merece essa alegria de vencer esses jogos. Então aí temos mais jogos amanhã. Não sei de quem contra quem. Eu sei que eu tô assistindo... A gente colocou essa TV aqui, ó, atrás, no nosso escritório da Poronde Home, porque a gente tá trabalhando e assistindo ao mesmo tempo. E agora eu tô com esse princípio de resfriado. Espero ficar ok, porque esse final de semana tem muita coisa pra fazer. Então eu quero saber muito de vocês, o que vocês estão achando da Copa, pra quem que vocês estão torcendo, obviamente, além do Brasil, né? E não se esqueçam de clicar no gostei, ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amiguinhos e deixar nos comentários, tá bom? Então um beijo, e até que meu nariz vai escorrer e eu preciso limpar. Tchau!